Os policiais do 13º Batalhão da PM realizaram uma blitz na avenida principal do bairro Potivelho, localizado na zona norte de Terezena. Carros, motos e até mesmo ônibus foram parados. As abordagens contaram com o apoio de várias viaturas da PM. O objetivo da blitz é flagrar pessoas com armas de fogo, armas brancas, entorpecentes e veículos com a documentação atrasada. Um mototaxista foi abordado, mas conseguiu fugir da blitz. Ele foi apreendido minutos depois por policiais militares. Este motociclista tentou fugir da blitz, mas não conseguiu. Um policial militar precisou sacar a arma para pará-lo. Com ele, foi encontrada uma pequena quantidade de maconha, que, segundo o acusado, era para o próprio consumo. Eu consumi, meu irmão. Você é daqui da área? Eu não posso defender. É uma oportunidade até de você se defender. Não, porque não é mínimo advogado. Mas você ia para onde? Não, meu, eu tiro esse negócio de mim, por favor. Você estava indo para onde? Para casa? Para casa, meu patrão. Eu tiro esse negócio daí. A moto é sua? É, é da minha mãe. Você trabalha? Trabalho lá, eu vou no carro. Ele passou aqui em alta rolação da blitz, fizemos que a abordagem foi rápida, aí conseguimos localizar essa pequena quantidade de maconha juntamente com a embalagem pronta para o consumo. Qual o procedimento a partir de agora? Vamos fazer a verificação da placa da moto dele, ver se tem algum débito, alguma coisa errada nessa moto, e fazer os procedimentos legais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.